Estamos na rodovia 290, Porto Alegre, próximo ao aeroporto, sentindo Canela, vamos passar por Gramado também. Mais ou menos umas duas horas de trajeto. O céu aqui tá bom, mês de julho, o ar tá um pouco frio lá fora, mas o céu tá lindo. Um dia maravilhoso. E bora lá. Agora vamos sair da BR-290 pra pegar a ERS-118. Olha que céu perfeito! Olha que lindo céu! Pista boa, um monte de faixa. Não tá trânsito, né? Agora se a gente pega, a gente tava indo no sentido oeste do estado, agora a gente vai sair no sentido norte. Olha que lindo! Do Rio Grande do Sul. Sentido norte? É, para ser as gaúchas. Tá verdinho, né? E olha que é muito seco, não é que não choque tanto assim, né? Não todo, né? Até inferno já. Até inferno. Lá em São Paulo também, Minas, não se recorde, é tudo marrom. Tudo marrom. Estrada. É que choveu bastante esses dias, tá aqui também, né? É, é, pode ser. Ah, aqui já é a ERS-118. É. É, aqui já não tem tanta faixa, ó. Só duas faixas. Umas obras, sim. É. A gente vai fazer viaduto ali, ó. É. Vamos lá. Saímos da ERS-118, né? É. Cuidado, o buraco na via é à frente. Qual é a altura desse ônibus? Estrada Itacolome. Acho que é assim que pronuncia Itacolome. É. Aqui é Alphaville, Alphaville. E Gravataí. Aqui já é Gravataí, então. É. Olha. Alphaville. Top ali. Alphaville. Olha o Nordeste, velho. Olha, já tá. Olha só. Que hora que é agora? Agora é... 4h26. É. Olha só, já tá no oeste, né? 4h26, Tchê? Aham. Ah, sai da frente. Arreda daí. Fala igual os meninos. Arreda daí. Fica muito legal. Tá com frio, Tchê, Tchê, tá com frio, não? Não. Tá com frio, não? Não. Nossa, mas esse céu tá muito bonito. E aí, tá com frio, não tem frio. E aí, tá com 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 frio. Ó, venda de lei. É. E aí, tchê. Venda de leio. Ó, venda de leio. Gostosinha, tranquila Mais rural aqui, né? Olha que bonita Aperto o centro de lazer Olha que bonito, fechado no mato Olha que lindo Cheio é um mimade E aí Vá, vá, vá Vá, vá Vá Se inscreva no canal. 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 E...